Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Natália! Mais uma vez passando aqui, fazendo um videozinho dos nossos produtos que temos disponível aqui na nossa loja Cerqueira Armarinhos. Meninas, chegou bastante novidade de toalha, bastante opção, bastante cores e também são toalhas de ótima qualidade. Olha só gente, essa toalha aqui, o modelo dela é bem diferenciado, bem delicado também gente, olha só. Essa toalha, ela tá custando R$ 26,90. Meninas, é uma toalha enorme, olha isso aqui, é uma toalha enorme e de ótima qualidade também. Ela seca super bem, tá custando R$ 26,90, um modelo bem bonito e eu super indico tá gente, porque eu já comprei dessas toalhas e são maravilhosas. Olha só, por apenas R$ 26,90 essa toalha linda que eu mostrei pra vocês. Eu vou deixando aqui do ladinho, porque daí eu consigo mostrar melhor, depois eu dou uma arrumadinha aqui. Olha só, tem esse modelo aqui também, ele tá custando R$ 34,90. É a toalha de banho Siena, se eu não me engano essa daqui é da Marcotex. Vamos tirar dúvida? Vou mostrar aqui pra vocês. Isso mesmo meninas, olha só, toalha da Marcotex Siena, por apenas R$ 34,90. É um modelo bem bonito também. Olha só, ela tem esses detalhes aqui que eu tô mostrando pra vocês. Tem toalhas de várias cores, vários gostos, vários preços também. Tem essa mais básica, que tá custando R$ 19,90, que você pode tá bordando, tanto a mão quanto a máquina, por apenas R$ 19,90. E tem também esse modelinho aqui, que é R$ 17,90, toalha branca. Olha só que legal, pra você que gosta de toalhas brancas, tem essa aqui por apenas R$ 17,90. Mas aqui ao lado tem essa menor, que é uma toalha menorzinha, de banho também, tá gente? Por apenas R$ 14,90. E tem essas novidades que chegaram aqui, que são essas toalhas infantis. Eu vou abrir uma pra vocês, pra mim tá mostrando detalhadamente. Essa tá custando apenas R$ 9,90, tá bom? Vou puxar uma aqui e vou mostrar pra vocês. Olha só meninas, aproveitei e abri umas toalhas aqui pra vocês estarem dando uma olhada. Essas aqui são toalhas infantis, tá? Abri essa daqui, que é mais pra menino. Tem essa daqui também, que é mais pra menina, olha só. E essa outra aqui, que vai ser de moto, é mais pra menino, né? É, vou tá mostrando aqui a etiqueta dela pra vocês. Olha só. Ela é da Seco Mais. Absolve mais de seis vezes o seu peso em água, garantindo uma secagem ultra rápida. E aqui do outro lado vai ter, olha só. A medida dela é 65cm por 1,20, 100% poliéster. Gente, lava separadamente antes de usar. Bom, meninas, aí eu tenho todos esses modelinhos que eu tô mostrando aqui pra vocês. Tem bastante unidades, bastante opção. Tem essa daqui, que é mais nesses modelos que não tem desenho. Tem também essas outras aqui abaixo, que a gente já trabalhava com elas. Chegou mais cores, tá bom? Pra você que já usa desse modelo e tá procurando mais cores, tem essa daqui, que é a toalha Siena da Marcotex, que custa R$38,90. E também, gente, essa daqui que eu super amei. Olha só. Essa daqui é bem grande. Super grande essa toalha. Olha só. Ela aberta assim, dá pra vocês... Aberta não, ela fechadinha assim, dá pra vocês ver mais ou menos o tamanho. Eu vou abrir ela aqui. Gente, olha só o tamanho dessa toalha. Ela é muito grande, é bem larga. Eu vou mostrar a medida pra vocês. Olha só esse aqui. Que toalha de banho enorme, meninas. Maravilhosa. Essa daqui eu tô tendo apenas três unidades. São as últimas três unidades. É uma toalha de banho da K-Mesa, gente. Ela é na medida de 85cm por 1,50. 99% algodão, 1% poliése. Então, quase nada de poliése. Provavelmente seja isso aqui, ó. Da toalha. Que é esse detalhezinho. Mas por inteiro, ela é 100% algodão, tá bom? Tenho mais modelos aqui também. Tem essa daqui da Coroa. Que eu tinha mostrado pra vocês. E esse outro modelinho, que é novo, tá? Na Marcotex. Tem essas cores disponíveis. Tem verde. Tem esse tom de vermelho. Pitanga. Tem também azul marinho. E esse rosinha mais claro. Essa toalha tá custando R$ 42,90. Tem mais cores aqui do lado. Tem branca. Tem cinza. Bastante cores, tá bom? Tem bastante opção pra você tá vindo aqui e fazendo as suas comprinhas. Também tem as nossas toalhas da Dolly. Que custa R$ 39,90. Meninas, pra vocês que fazem artesanatos na toalha. Fazem pintura. É... Bordado. Eu tenho essas cores disponíveis que eu tô mostrando aqui pra vocês. Essas de cima, elas são pra bordar à mão. Tem umas pessoas também que bordam a máquina. Aí vai da sua preferência. Por apenas R$ 39,90 cada. Toalha de banho da Dolly. Olha só. Todas essas cores pra vocês. Daiana quer ser gravada. Deixa eu ver. Como é que vocês vêm? Olha só, meninas. Que legal. Isso aqui foi a Daiana que fez aqui da loja. Uma das nossas líderes. Olha só. Que legal. Esse lacinho... É um lacinho ou é marcador? Um lacinho. Lacinho? Gente... Cadê o marcador daí? Deixa eu ver. Eu só sei o marcador. Olha só, meninas. Você pode estar usando isso aqui como marcador pra o seu livro. Eu amei esse daqui. Olha só. Que legal. Esse daqui... Pra você colocar, ó. Vai ficar caidinho assim. Muito fofo, gente. Esse daqui. Você pode estar pegando um clips. É clips isso aqui, né? O que fala? Um clips. Você pode estar colocando... Cobrindo ele com alguma coisa. E colocando esse acessóriozinho que a gente tem disponível aqui na loja. Olha só que legal. Esse lacinho também a gente tem disponível aqui na loja. E fazendo aí pra você o seu marca-texto. É seu marca-livro. Amei, gente. Esse daqui. Bom, meninas. Continuando o vídeo. Mostrando as toalhas pra vocês. As toalhas da Dora. Pra pintar, eu tenho essas cores aqui que tá no vídeo, tá? Tem rosa, tem vermelha, lilás, rosê, creme, branca, preta. E tem esse outro modelo aqui. Que é aquele de coraçãozinho, meninas. Deixa eu abrir um pouquinho ela aqui pra vocês. Olha só. Esse é o modelo da Dolly. Que foi, eu acredito, que o último lançamento de toalha dessas pra estar pintando e bordando. Tá bom? Essa daqui é com os coraçõezinhos. Diferente desses outros modelos que vocês já conhecem. Eu vou abrir também. Porque tem algumas pessoas que não conhecem. Nem todo mundo conhece, né, gente? Olha só. Essa daqui, ela tem o modelo listrado. Diferente da outra que eu mostrei, que é a de coraçãozinho, tá bom? A de coraçãozinho tem essas cores aqui. Ela tem menas cores. Pra bordar tem branca, salmão. E esse goiaba. E já pra pintar, tem ela marrom, goiaba, salmão, creme e verde. Tá bom, meninas? E também, continuando o vídeo, vou mostrar também as toalhas de rosto pra vocês. Olha só que legal. Toalhas de rosto da Macrotex pra estar bordando. Olha só os furinhos dela. Essa daqui, ela tá custando por apenas R$ 7,90. Tem todas essas cores, tá, meninas? Pra você que tem salão também, tem ela preta e branca. Porém, essa daqui tem esse modelinho que eu mostrei pra vocês. Esse detalhe, na verdade, né? Tem também as toalhas lisa pra salão. Olha só que legal. Essas lisas, tá custando R$ 9,90. Vou mostrar a metragem dela pra vocês. Porque estão sempre perguntando, além do valor, a metragem também. Olha só, essa daqui, ela tá na medida de R$ 44,80. Gente, deixa eu tentar focar aqui pra vocês. Porque segurar com a mão e tentar focar com a outra não dá. Vamos lá, deixa eu ver se eu consegui. Ai, Deus. Uma hora eu consigo. Consegui. R$ 44,80, meninas. Por apenas R$ 9,90 a cada. Tenho também esses outros modelinhos aqui de cima. Que são todas de rosto. A partir de R$ 7,90. Tenho de R$ 13,50. Tenho vários modelos, várias cores. Se você quiser montar também o seu jogo. Você monta, você pega sua toalha de rosto. Sua toalha de banho. Olha só, as da Dora. Também vai ter as cores disponíveis nas de banho e nas de rosto igual. E não poderia faltar as nossas toalhas de lavabo. Olha só que legal. Toalha de lavabo da Dora é por apenas R$ 6,90 a cada. Temos todas essas cores que eu tô mostrando aqui pra vocês. Tem também essa daqui da coroinha. Que ela tá custando... Derrubei aqui os negocinhos da Diana. R$ 8,90, meninas. Olha só, pra você bordar aí pra sua criança. Pra você tá fazendo encomenda pra outras pessoas. É muito legal esse modelo aqui. Tenho todas essas cores disponíveis, tá bom? Aqui na loja. Tem também esse outro modelinho de nuvem. Olha só que coisa mais linda, gente. Pra criança é sempre bom ter uma toalhinha na bolsa. Pra onde você vai e tá levando a toalhinha. Então já aproveita e adquire a sua aí também. Já esses dois modelinhos que eu mostrei pra vocês da coroa e da nuvem tá custando R$ 8,20 a cada, tá bom? É toalha lavabo Kids da Dolly, gente. Tem também as nossas toalhinhas de lavabo mais simples. Que vai ser lavabo slim. É... Tá custando R$ 2,90 a cada. Da Marcotex. E tem também da KN, tá bom, meninas? E também as nossas toalhinhas. É... Social Plus. Olha só, que o pessoal pede bastante essas aqui. Olha só, gente. Pra você tá usando aí, pra tá fazendo vários trabalhinhos, encomendas, lembrancinha. Essa daqui é maravilhosa pra lembrancinha, gente. Olha só. Você vai lá, coloca o tema da sua festa. Obrigada. E dá de lembrancinha. É uma ótima lembrancinha, gente. Pra onde a gente vai, a gente leva uma toalhinha dessa. Tá sempre usando, não é verdade? E também, ela tá na medida de 22cm por 32cm. Por apenas R$ 1,85 cada, tá bom, meninas? E esse foi o videozinho de hoje mostrando as nossas toalhas de banho, rosto e lavabo. E a Social Plus também. E até o próximo vídeo, meninas.